Donnie Ivor. Me ajudem, por favor. Eu quero ir pra casa. Certo, estamos aqui. O que quer nos contar? É sobre a Gabrielle e quem ela realmente era. A Gabrielle Dow era uma refugiada kirassiana, uma criada no Palácio Real. Bedlan a sequestrou e a assassinou. Você habita o antigo corpo dela, já sabemos disso tudo. Mas vocês não sabem por que ela foi sequestrada. Olha, ela sabia demais, depois de aceitar o suborno do Bedlan. Suborno? Pra desligar o sistema de segurança e abrir uma porta, permitindo que o assassino do Bedlan entrasse e matasse o rei e a aranha, os seus pais. Há quanto tempo você sabe? Há bastante tempo. Os pais dos renegados os colocaram de castigo. Esse trabalho, essa vida, é tudo muito perigoso. A Liga não devia ter permitido isso. Como seu guardião legal, eu não devia ter permitido. Eu não vou deixar...